Hello, princes! Sejam bem-vindos ao meu canal de vídeo novo por aqui E hoje nós vamos gravar uma resenha de base, o famoso Tybaldo aqui no canal Hoje nós vamos gravar a resenha dessa base aqui da Ruby Rose Que eu estava testando esse tempo todo, quem acompanha lá no Instagram viu que eu fiz primeiras impressões E agora eu vou fazer aqui resenha no canal Se você quiser conferir, é só conhecer no vídeo e vem comigo! Bom, estou atrasada, estou atrasada, né? Porque todo mundo está fazendo essa base, mas tudo bem, faz parte Essa base, a minha, é a cor 3 da Ruby Rose Natural Look Eu ganhei ela também no meu buquê, né? Quem me acompanha no Instagram está sabendo disso tudo Mas o próximo vídeo vai ser maquiando com a maquiagem que eu ganhei no buquê, né? Então vamos lá! Vou primeiro falar o que é que tem na minha pele Passei o óleo de rosa mosqueta Que vocês já sabem Depois passei o hidratante da Fale Beauty E depois o protetor solar Que é esse aqui que eu estou usando agora Aí agora sim, eu vou começar a passar a base Eu vou passar com a esponjinha, ó Vou passar com essa esponjinha assim Que é o jeito que eu faço naturalmente, tá? Então vamos lá, eu vou passar só de um lado Para vocês verem como é que é a cobertura dela Só de um lado, né? Aqui só de um lado Depois eu passo do outro Vou espalhar aqui rapidinho Vou ficar mais perto para vocês verem, ó É uma cobertura boa? É, é uma cobertura boa Ela cobre tudo? Não, pode ver pela manchinha do meu nariz Ó, aqui está sem base E aqui com base Ó, como ela não cobre A minha boca é o exemplo perfeito, né? Que eu coloco na boca para vocês verem melhor Ó, aqui está com base E aqui está sem base Então a cobertura dela é realmente a proposta, né? Natural look Não é uma proposta de cobertura alta Mas a cobertura dela também é boa Porque eu não gosto de cobertura baixa Eu não gosto de cobertura leve Eu gosto de cobertura média para alta E ela está dentro do padrão que eu gosto Então se você gosta de cobertura leve É só espalhar mais E se você gosta de cobertura pesada Ela faz camada Então é isso, né? Vou passar aqui do outro lado E eu já volto para a gente continuar Pronto A base está totalmente aplicada no meu rosto Vou esperar alguns minutinhos Para ver se ela seca mais Se ela fica sequinha Ou se ela fica num aspecto assim mesmo Ó Brilhoso Mas esse leque brilhoso É da minha pele mesmo Do óleo de rosa Busqueta hidratante Não é dela Tenho quase certeza disso Então eu vou me esperar um pouquinho E eu já volto para a gente fazer os testes Do papel higiênico, tá? A gente esperei alguns minutos Agora vamos para os testes de papel higiênico Primeiro o teste de transferência, né? Papel higiênico limpa aqui, ó Vou pressionar aqui desse lado Que foi o que eu apliquei primeiro Deixa eu ver Ele tem um toque seco, ó Esse aqui está mais moradinho, né? Vamos lá Pressionando Transfere bem pouco Bem pouco mesmo, ó Quase não dá nem para ver Aqui na testa Esse lado que estava mais Molado transferiu mais Mas ela transferiu bem pouco O que surpreende, né? O que eu aceitava usar uma base Porque uma base para não transferir, gente É muito difícil Agora eu vou pegar o papel aqui E vamos para o teste de oleosidade, né? Se o papel gruda Ou se não gruda Na pele Para esse lado aqui Olha, a testa vai cair Ó Gruda, mas se eu mexer, ó Não é aquela oleosidade que gruda E fica para o resto da vida, sabe? Então Ele passou nos dois testes No teste de oleosidade E no teste de transferência Claro que ele vai precisar, sei lá Se você tem pele oleosa E mora num lugar quente igual eu Claro que você vai precisar, sei lá Mas se você tiver uma pele sequinha Eu provavelmente não selaria, tá? Então eu vou finalizar aqui a minha pele Normal como eu vou trabalhar E depois eu mostro para vocês O resultado final E vou mostrando durante o dia O comportamento dela na minha pele, tá? Espera aí que eu já volto Prontinho, make finalizada Vou mostrar para vocês como é que ficou Aqui a minha pele, ó Com pó Blanche Ajeitei sobrancelha Passei rímel E batom Somente Ó Mais tarde eu volto Para mostrar para vocês E agora são seis horas da manhã, tá? Vamos lá Vou passar o dia com ela Porque eu só chego em casa Sete horas da noite Então vamos Atualização de sete horas Depois que eu passei Olha a minha pele Minha filha Desculpa aí Que ela tá linda, hein? Olha aí, ó Belíssima Olha que eu usei máscara, hein? Que eu tô no trabalho E olha como é que tá a minha pele Para Vamos lá Treze horas depois Depois que eu tenho dado uma leve chorada Porque eu tenho um probleminha no estômago Não é pra fazer número 2 Então toda vez eu choro Vou mostrar a minha pele para vocês Ó Aqui saiu toda, obviamente Porque eu tô chorando Passando na mão assim Mas aqui, ó Tá cor mais bonita Aqui no nariz saiu também Porque é atrito com a máscara, né? Passou o dia suando E Tudo mais E aqui no olho é uma hora mais sensível A testa, ó Tá do mesmo jeito como eu apliquei Só tá um pouquinho oleosa, né? Mas também treze horas depois Também não quer milagre, né? Aqui tá ótimo, ó Mesmo com atrito da máscara O que saiu mesmo foi essa parte aqui Que eu comi, né? E aqui que eu chorei agora Mas Olha, a durabilidade dela É muito boa Se você quiser Quiser uma base Que não deixe uma coletura Tão pesada E Que também tenha uma durabilidade boa E que o cabanamento fique muito bom A Natural Look Eu recomendo pra vocês E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e tchau 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 Tchau